Vamos, 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 vamos Quer provar, quer provar, minha balinha de coração Quer provar, quer provar, minha balinha de coração Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Hoje eu vou te, hoje eu vou te, hoje eu vou te dar Hoje eu vou te Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Quer provar, quer provar minha balinha de coração Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Tu quer balinha, né? Tu quer balinha, né? Vou te dar, vou te dar minha balinha de coração Tu quer balinha, né? Tu quer balinha, né? Vou te dar, vou te dar Minha balinha de coração Gamadinho, gamadinho, nozedinho de morango Casa do Juquinha, põe batom que eu tô beijando Se a balinha que tu quer beber pode entrar na fila Ela bate forte e o teu corpo arrepia Babaloo, banana, o dedinho caramelizando Bota o gostosinho, você vai ficar babando Tem balinha pra você e também tem por seus amigos Unidone tem quem vai querer brincar comigo Prova minha balinha que é de coração Derrete na boca e te dá atenção Hoje eu vou te dar, não acostuma, não Hoje eu vou te dar, não acostuma, não Prova minha balinha que é de coração Derrete na boca e te dá atenção Hoje eu vou te dar, não acostuma, não Hoje eu vou te dar, não acostuma, não Quer provar, quer provar Minha balinha de coração Quer provar, quer provar, minha velhinha de coração Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Quer provar, quer provar, minha velhinha de coração Quer provar, quer provar, minha velhinha de coração Hoje eu vou te dar, só não acostuma não Hoje eu vou te dar, só não acostuma não